O que aconteceu? Não foi por maldade minha que a virgem enlouqueceu Porque chamava um homem, diz que é desafio no meu E fez ação pra chorar, não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu É que quase fazer Pra que tanta romaria se a santa não é de andor? Não é obra de valia encher seu altar de flor Também não me desrespeito, o gozo, o desgosto seu Que fez ação pra chorar, não fui eu 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 Desarrumada Não fui eu Não fui eu Não fui eu E a santa é rara Tenha piedade, me preste mais atenção Sou só um cantador, ele ia com um violão Que santa, que padoeira, vai olhar por um plebeu Que fez a santa chorar com ele Não fui eu Não fui eu Não fui eu Já que quase normal E um choro que faça que tal Como o choro que deixou A alma cego num varal A precisely todas asidas Mesmo assim fiquei me require Que fez a santa chorar com ele A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA